Hello galera, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Luísa, repórter do canal Mirella Limeira e Lucas e Modas e hoje eu vim gravar um vídeo super legal, mas pera aí, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, 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 se inscrevendo no canal para vocês não perderem nenhum vídeo novo e também já vão clicando no sininho. Galerinha, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando meus presentes de Natal, então bora lá! Galerinha, bora para o nosso primeiro presente de Natal, que foi esse tênis aqui, muito fofo, olha, muito lindo, né gente? Ele é branquinho, muito fofinho, olha, tira muitas fotos de Tumblr. Então, nosso segundo presente de Natal, hein? E então, galerinha, olha que fofinha essa agendinha de 2020, olha, tira muito fofinho. E também, olha que fofinho esse diarinho, gente. Ai, desculpa. Olha que fofinho, muito fofo, né? Agora, galerinha, nunca faço melhor que mais eu peguei. Olha o meu cabelinho que fofinho, gente. Se gostaram do meu penteadinho novo, que eu nunca botei aqui no canal, botem aí nos comentários, hashtag Luísa, eu amei seu penteado. Galerinha, olha que... Galerinha, olha que lindo. Olha que lindo. Calma aí, gente, deixa eu ajeitar com isso aqui. Olha que lindo esse laço, muito fofo, né? Calma aí, gente, que eu vou pegar aqui as coisas que caíram. Voltei, galerinha, já peguei. Olha esse outro laço, que fofo. Olha, gente, vai ficar lindo, né? Olha. Esse outro laço, né? Tem muito laço depois, né? Agora vamos pro nosso quarto presente de Natal. Gente, meu quarto presente de Natal foi esse pincel de maquiagem muito fofo, que eu amei. Olha que lindo. Ele é de passar pó. Então, bora pro nosso quinto presente de Natal. Galera, meu quinto presente de Natal... Ih, já mostrei pra baixo. É uma coisa que você gosta... Que você ouve música. Adivinha aí, bota aí o que que é. Eu vou esperar aqui. Já botaram? É isso mesmo que vocês pensaram. Uma caixinha JBL. Gente, agora bora abrir. Pra ver como que ela é. Gente, eu tô abrindo aqui com vocês, tá? Olha. Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui em cima. Olha que linda, gente. Muito fofa, né? Muito linda, gente. Ela é vermelha. Muito linda. Amei. Então, bora pro nosso sexto presente de Natal. Gente, essa eu ganhei de uma pessoa muito importante da minha vida. Que foi da minha mamãe linda, maravilhosa. Gente, foi esse vestido maravilhoso. Olha que lindo. Olha que lindo. Vamos botar aqui em cima. Olha que lindo, galerinha. Muito lindo, né? Pra vocês acharem. Cabeçoeis amigas. Então, gente. Também ganhei esse fone. E também ganhei esse outro vestidinho. Muito fofo. Pra vocês naquela festa bem importante. Vermelho. Olha. Que lindo. Me desculpa, gente. Tava botando descosta. Só um pouquinho com isso. Gente, olha. Que fofinho. Bota em mim. Pra você ficar imunista. Agora, vamos pro nosso sétimo presente de Natal. Gente, foi esses macacões. Olha o quanto. Um macacão. Olha, dois macacões e um vestido. Nossa, uma coisa, né? Meu Deus. Olha que fofinho. Deixa eu botar aqui em cima. Deixa eu botar nos meus modais de presentes. Olha que fofinho esse macacãozinho. Gente, muito fofo. Pra você ir pra aquela praia, passear. Tirar umas fotinhas. Algumas fotos fofas. Muito fofo mesmo. E eu também amei esse vestidinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Olha que fofinho. É uma cor jeans. Olha. Toda furadinha. Muito fofo. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Muito fofinho, né, gente? Gente, gente. Deixa eu ver. E também tem outro igual o rosa. Mas só que esse é azul. Muito fofinho. Eu amei esse também. Vai ser um casinha de amiga aqui na praia. E relaxar. Então, mora pro nosso oitavo presente. Galera, já estão acabando os presentes. Poxa. Gente, se vocês... Então, bora lá. Rapidinho, rola só. Porque é tanta coisa linda. E eu, né? Olha que luzinha. Mais fofa. Toda furadinha. Olha, gente. Que fofinha. Ela toda furadinha atrás. Olha. Vou levar ela pra casa. Tchau, gente. Mentira. Então, gente, olha. Também tem esse o blusinho escrito. Escrito. Love. Esse é pra vocês. Olha. Esse é pra vocês, gente. Love. Eu amo vocês. Do meu coração. Então. Também tem essa calçazinha. Muito fofa. Ai, eu sou de punha na cabeça. Toda hora eu boto ao contrário. Olha que fofa. Essa calçazinha. E essa blusinha. Que vocês não sabem o detalhe que ela tem. Ela tem glitter. Muito fofinha. Muito fofinha. Agora é nosso último ou penúltimo presente de Natal. Galera, é o nosso último presente de Natal. Que é essa blusinha muito tamborim. Gente, botem aí nos comentários se essa blusinha não é muito tamborim. Gente, não é muito tamborim. Gente, não é muito tamborim. Botem aí nos comentários se é tamborim sim ou não. Botem aí. Olha que fofinha, gente. E também tem esse... Olha como se chama mesmo, né? Ai, gente. É. Tá. Tem esse como casaquinho. Botem aí nos comentários. O que que é isso daqui, gente? Que eu esqueci o nome, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, ó. Botem aí nos comentários, tá bom? Eu esqueci o nome. Olha, gente. Tudum. Hi, caro. Então, gente, foi esses presentes. Ok? Então, foi esses presentes. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixando um like, se inscrevendo no canal. Um beijão. Tchau, morris. Do meu coração. Love you. Tchau, gente. Galerinha, vocês gostaram daquele vídeo da paródia? Botem aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.